O Ginásio Nienberg Guerra, mais conhecido como Bergão, fica localizado no bairro São Jorge e é um dos espaços mais queridos pela comunidade. Segundo a Prefeitura, desde março do ano passado, devido à pandemia de Covid-19, todos os espaços públicos tiveram seu funcionamento suspenso. E aqui não foi diferente. Mas na prática, o presidente da Liga Desportiva da Comunidade denuncia que inúmeros espaços públicos estão reabertos e sem fiscalização alguma. Em vários bairros, Petrópolis Raiz, Alvorada, Vila da Prata, em todos os espaços está tendo campeonatos, está tendo atividades para a comunidade. E só o nosso ginásio aqui em São Jorge que está fechado. De acordo com moradores, a justificativa é outra. Uma informação, né, que o ginásio foi reformado e que a empresa não recebeu da Prefeitura e por isso que não foi aberto, não foi inaugurado. Ao entrar em contato com a Subsecretaria Municipal de Esportes, a TV Amazonas 1 foi informada de que o local está seguindo a ordem do decreto. Mas, sem especificar qual deles, o órgão ainda ignorou as denúncias sobre esse suposto atraso de pagamento. Nossa equipe foi impedida de entrar no local para apurar essas denúncias e recebeu apenas um novo prazo de entrega, a primeira quinzena de agosto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho